Uau, como esse Marquinho é gênio, hein? Sabe o que que cansa? É a mudança do passo. Você sobe pra lá, desce, vai, volta. Isso é que cansa. Então eu aprendi uma maneira com um amigo meu, e estou ensinando pros outros, uma maneira de você andar sem se cansar. Quer aprender? Só que não, bicho. Pra o meu amigo me explicar, o cara é que nem o irmão meu, ele cobrou. Eu vou te cobrar de você também, né, meu? Vou te ensinar uma coisa que vai ser boa pra você, de graça. Dois reais só. Vale a pena com esse cansaço que você tá, meu. Cara novo desse aí, meu. O que que foi? Muito apropriado, meu. Como é que é o seu nome? Elton. Elton, vem cá, vamos fazer o seguinte. Vem aqui, encosta aqui. Fica aqui de frente, aqui assim. Encosta os dois pés lá, encosta os dois pés. Aí. Dá licença que eu vou colocar isso aqui pra eu te explicar como é que é, tá bom? Dá licença, Elton. Aí. Aqui, dá a mão agora. Posta a mãozinha assim. Posta a mão aqui. Ó, viu, Elton? Tá legal, viu, Elton? Tá muito bom, viu? Já fiquei nervoso com a fita aqui, que não tá boa aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí. Em vez de você mudar um, dois, três passos, você vai pulando que nem canguru, você não cansa. Tá louco mesmo. Por quê? Anda pra você ver, anda pra você ver, anda. Anda, olha que gracinha. Vai, anda. Anda, anda, Elton, anda. Anda. Tem que ficar melhor. Tem que ficar melhor. Tem que ficar melhor. Vai, vai, vai. Corre atrás, Saci. Já era. Já era. Bom, você sempre anda apressado assim? É. Esse método meu aqui, você vai a pé do mesmo jeito, só que você não vai cansar. Você não vai gastar nada. E você nem vai querer de bicicleta ou de carro mais Só vai querer andar a pé E não vai se cansar Quer aprender como é que é? Aprende? Não, só que é o negócio seguinte Você ensinar uma coisa pra alguém Você tem que pagar O que você acha? Dois reais só Tem dinheirinho aí? Aí, a carteira tá gorda, tá cheia Aí você vai, sem se cansar Dois reais Quer dar mais não? Juta as duas pernas, junta assim, os dois pés juntos Não, fecha o pé Isso, dá licença, tá? Que eu vou te ensinar como é que é Tá bom? Vamos por aqui Agora dá os dois bracinhos aqui Põe a mão junto assim Junta o braço assim E... Prontinho Aê, maravilha Pronto, amigo Agora esse é o jeito Mas anda um pouquinho Tenta andar Tenta andar Vamos ver Não, mas não é pra andar É pra pular É pra pular Sabe por quê? Ao tempo que você vai dar quatro passos Você dá um pulo economista Quer ver? Dá pular Não, não, não Quero minha grana de volta Quer ter dinheiro? Tudo bem Pode pegar o dinheiro Pode pegar Pega o dinheiro Pode pegar Pega o dinheiro Pega o dinheiro Tá aqui o dinheiro Quer o dinheiro? Esse Marquinhos é um fanfarrão, hein? E a gente ri Aqui, ó Dois, três Aí, ó Tá? Prontinho Dá licença, hein? Tá? Que eu vou colocar essa fita aqui em você Mas esse negócio é esse, hein? Hã? Esse negócio é esse, hein? Não, isso faz parte do método que eu vou te ensinar Tá bom? Dá licença E junta o pé Tem que juntar o pé Aí Pronto, aí Mas amarrou meu pé Quer amarrar minha mão também? Minha filha, mas isso aí faz parte Tem que ter a mão e o pé Porque a perna tem contato com o braço Mas eu ando com o pé, né? Mas e quando você anda assim Sendo assim Por um acaso Sendo assim Olha aí, tá vendo? É isso que não pode É você vai andar É isso que não pode Quer ver? Eu vou te explicar Não, você tem que deixar explicar Não adianta Tudo bem, então Se você mandou parar Eu parei Pronto Aí, dá licença Prontinho, minha querida Esse é o novo método É o método Canguru Porque ao invés de você andar Você vai pulando Então quando você vai dar quatro passos Num pulo Você faz o serviço de quatro passos Não cansa Não cansa Anda um pouquinho Olha que beleza Você vai pra escola assim agora Já pensou que você cheguei na escola Fazer uma amiguinha Vendo que beleza Isso daí? Não tem vergonha Não Vergonha? Hã? Ah, vai assim pra casa Aqui, tira o quê? Não, não vou tirar nada Aqui, eu vou tirar Vai assim, meu quer? Mas a pedida é essa Tudo na vida a gente tem que saber Verdade ou não é? Pode ser? Dá licença Juta a perninha assim Os dois pezinhos assim Aí Belezinha aqui Dá licença, tá? Porque andar sem Enchendo um pouquinho Porque me ensina andar sem Eu vou ensinar Agora, quer ver? Pra você aprender Então, dá a mãozinha aqui Rapidinho aqui, ó Não precisa Não precisa Mas espera Agora, se precisa ou não Já foi, minha filha Agora não adianta Agora não adianta reclamar Pronto, agora é o método canguru Em vez de você mudar o passo Você vai pulando E você não cansa, quer ver? Dá um pulinho aí Vamos ver, anda Anda Olha que graça Adorei, adorei Pula, pula mais um pouquinho Vai, mais um pouquinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Oh, oh, calma Calma, calma Para Calma, calma Calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Para, para Calma Só dois Vou ficar com fome Por causa disso aí, hein Vamos ver, hein Juntam a perna Juntam a perna, junta aí Você vai se cansar mais Sabe por quê? Porque ao invés de você mudar o passo andando Você vai usar o método canguru Você vai pulando Canguru, cara Canguru Quer ver? Dá um pulinho Anda, anda, anda 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 pra você ver Anda um pouquinho, anda Não dá, cara Não dá, cara Não dá pra eu andar Dá um pulo Ih, o homem tá brabo Tá bravo Corre, Marquinho Tá tirando o outro Vai, vai, canguru Vai, canguru Vai, canguru Vai, canguru Anda, anda, anda Anda, canguru Anda, canguru Anda, canguru O que é que você está fazendo? Vai, canguru Anda, canguru Não dá, canguru Não dá, canguru